Se tu voltei, eu não sei bem como explicar, mas sei que a gente vem daqui para jurar. É muito interessante começar do ponto de vista local e ver as estruturas organizarem-se e constituírem-se como uma família e perceber que isto vai alargando do ponto de vista nacional. Mas o que nos une é, de facto, este descontentamento com o panorama atual e isso é transversal a qualquer região, a qualquer pessoa, a qualquer faixa etária e, de facto, é esta sede de mudança e esta esperança neste projeto político que nos move e que tem feito com que este trabalho esteja a ser bem sucedido. Porque vejo que é a única pessoa que luta contra o sistema. O André é aquela pessoa que todos nós conhecemos, que fala o que pensa, mas não é o que pensa, qual é disparate? Diz aquilo que o Portugal precisa. O André é essa mesmo, essa mudança, para fazer as mudanças necessárias. O senhor doutor André Ventura, enquanto candidato, enquanto líder partidário, é um encantador de burros. Eu não gosto de especial, admito, mas uso-o, utilizo-o porque é aqui ouço. Então veja-se onde é que os inteligentes trouxeram o país. É a única pessoa que, de momento, rompe com o sistema financeiro e político que nos empobrece a cada dia, que está de costas voltadas para o pequeno empresário, para o comércio local, para as dinâmicas reais do dia-a-dia das pessoas. E, nesse aspecto, é o único, é o passo que nós temos que dar nessa missão conjunta com o André Ventura para mudar o rumo do nosso país. O povo quer ouvir a verdade. É populista dizer a verdade. Então, eu sou populista, porque eu gosto que me digam a verdade. Eu gosto, falem dos problemas do nosso país. Eu não gosto, em 46 anos, que escondam os problemas, que façam tudo. A verdade tem que vir sempre ao de cima. Se a verdade é popular, ainda bem, porque a verdade devia ser popular para todos os cidadãos, para todas as pessoas. Apoio, acho que ele tem feito um trabalho bom, portanto, e consegui dizer para ele continuar a fazer o trabalho que tem feito. André Ventura é a pessoa certa para ser o nosso Presidente da República. É uma pessoa que corre o país, corre todas as terras, vem aos concelhos mais pequenos de Portugal. E, para nós, aqui em Paumela, uma zona de agricultores e vinicultores, é muito importante que o Presidente da República se entere das necessidades das gentes da terra e que nos possa trazer, em especial nesta altura de pandemia e de muita dificuldade destas gentes, um auxílio e uma alma nova para que possamos continuar a produzir produtos nacionais. Que não pode-se viver só do turismo, tem que viver do sistema terciário, da nossa agricultura, da nossa pesca, que nós temos a maior zona costeira que há no mundo, que é a ZZE, e que neste momento vai ser entregue aos chineses, que já houve um acordo. O Barreiro, neste momento, o desemprego tem uma taxa elevadíssima, porque tudo que é a indústria do Barreiro deixou de existir. Portanto, que ajude o concelho a deixar de ser um dormitório para passar a ser novamente uma potência industrial, como foi no passado. E não tem sido dada importância ao valor das tradições e da cultura a nível nacional. Há poucos rendimentos, há poucos incentivos e apoios por parte do Governo e é neste setor, essencialmente, que temos que falar e desenvolver e apoiar e criar incentivos. Este projeto é a esperança dos portugueses e isso, de facto, é a maior responsabilidade que nós temos, é de trabalhar em prol dos portugueses e por Portugal. Eu apelo o voto aos envergonhados, às pessoas que têm ainda receio de assumir publicamente que estão com o André. Estamos quase na hora de almoço, o Vábol ir à Doca Pesca, onde os pescadores costumam se reunir e a comer uma bela caldeirada de tubo, falar com aquela gente do povo, falar com aquelas pessoas que são tão genuínas aqui de Setúbal, ele ia-se divertir. Pensar um bocadinho fora da campanha, pensar um bocadinho longe disto tudo. Voto André Ventura. Eu voto André Ventura. Eu voto André Ventura. E voto André Ventura nas presenciais de 2021. Eu voto André Ventura. Se vou votar no André Ventura. Eu voto André Ventura. Voto André Ventura. Eu voto André Ventura. Voto André Ventura. Eu voto André Ventura. Nas presenciais de 2021. Tchau, tchau.